Marcando o contrato de caçada Aqui tem o gás Vamos pra zona segura A gente vai sobrestar Vai pra um bocadilhação Caralho Ele tá bravo Não pode O negócio tá correndo Segue até o alto Algos em ação Hora de trabalhar Atenção Tem um menchip inimiga te caçando Você não achou arma ainda ali? FIA bem aqui Mas para Tem colete Ah é você? Mas o cara te abandonou mesmo Movimento Olha isso Tá vendo o negro Alvo da caçada O cara é identificado Dá um jeito neles O tempo acabou O objetivo falhou Você evitou os atreadores e inimigos Bom trabalho Marcando a estação de compras E aí? Nós vamos? Todos os aliados Estão na zona segura Ou quer dar o dinheiro Vai só um Daqui já Daqui Daqui o dinheiro Lê Dá o dinheiro Lê Não Então segura isso aí Se eu morrer Você escoca o dinheiro Então se trata de matar os caras Os homens Caixa de armamento aliada a caminho Caixa chegando Nova zona segura localizada Me manda um sobrevoo de Rikon Mandei o Vant Vant entrando na O E aí? Aviso Vant sem combustível RPB pra reabastecer Mano Não morre não Que eu voltei Morreu? Puta Eu tô com a caixa aqui E aí? Eu solto? Melhor né? É caralho Mas se eu morrer Eu perco Leandro Cai dentro de você Leandro Caiça de armamento aliada a caminho É porque se eu morrer Patrulha inimiga Tomei, tomei Vai lá Tem em cima Ele Tá ali do outro lado Já pegou a munição Já se aproximando Pô, então Era bom nós vazar daqui Né mano Vant inimigo acima Nós vamos ter que pegar Caladinha Que nós foi da última vez Pô, japa Fui eu Como solta Não dá Só restam 25 Vixe, lá no cu do mundo Oi, japa Chega aí Aquela grana é nossa Pega aqui, japa Pega o dinheiro Te devo mil e quatrocentos Só, tá A máscara custa três Então a máscara já é metade Pant inimigo acima Vem, age, gang Sonda segura, realocado Pant inimigo acima Mas nós sempre passa dela Né Atenção ativada Os custos das estações de compra Foram ajustados Já consigo te pagar Pega o dinheiro Vai ser pra comprar alguma coisa Vai que uma hora você passa Então, é ali atrás Ah, mas você vai querer ir Ó, ali ó Ali É ali Destino marcado Deixa aqui pela beirada Se for Fugiu de precisão Pega ele Atenção acabou Eles soltaram O alto da caçada foi marcado Eu não sei se tornou, né Por quê? Vande inimigo acima Mina Vande inimigo acima Gás se aproximando Um preparado Japa, japa Volta, japonês Ih, japonês Vem aqui, filho de Deus Você não dá pra comemorar Pra você morrer Ah, então toma a bala primeiro Aí você põe a porra do colete Mina anti-tanque armada Vande inimigo acima Por que a porra do parceiro Sempre fica em cima, né Tem dois atrás de mim, ó Dois ou três, ó Na direção do roxo Dois Contato Já se aproximando Vão pra zona segura Vande inimigo acima Vande inimigo acima Vande inimigo acima Corotobi lançado Ah sim! Me atingiram! Foi esse colete? A gente está sem tempo Abortar contrato Vai entrar, vai entrar Já mina, não sai da porta aqui Matei, matei, matei Vamos ler, vamos ler, vamos, Leandro, vamos, Leandro Leandro, está vindo mais, eu acho Posto de máscara, você está de máscara? Achei o posto de socorro Então, espera pular A gente está se aproximando Vão para a zona segura Sistema Trophy online Ele vai conseguir reanimar Eu não consigo subir nele Vai, vai, vai Vai voltar para nós Vai voltar para nós Não, acho que não deixa não voltar Não O cara tem que vir O cara está no vai Vai aproximando Vão para a zona segura Vem cá chegando Chupa Chupa, cuzão Porra Piado Lá ganhou É, lembra o que eu falei Aperto Ixi Muito Olha lá Chupa Quem é o primeiro Olha o primeiro Os dois caras que o Leandro não matou Eu matei Os dois caras que o Leandro não matou Ele deixou já para morrer Puxa outra, puxa Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL